Como desbloquear a conta Microsoft Outlook passo a passo em 2025. E para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos ao vídeo agora. E tudo começa quando você está tentando fazer o login, você coloca aqui a sua conta, clica em avançar aqui abaixo, vai para a próxima janela, você toca em entrar, e aí aparece uma mensagem dizendo que a sua conta foi bloqueada. Se você também está recebendo uma mensagem igual a essa, então não saia daí que eu vou apresentar aqui algumas alternativas que podem fazer uma total diferença e quem sabe você consegue resolver esse problema de uma vez por todas. E a primeira alternativa que eu vou apresentar aqui para vocês para tentar solucionar esse problema é você ir no seu navegador, nos três pontinhos, dar um toque em cima no canto superior direito e limpar o histórico de navegação ou excluir histórico de navegação conforme seja o modelo do seu aparelho ou aparece de forma diferente. Já na segunda alternativa, você vai simplesmente trocar de navegador. Não faça esse passo a passo pelo mesmo navegador que geralmente você usa. Quem sabe isso aí pode resolver esse problema. Agora vamos para a principal e última alternativa que tem funcionado para muita gente e quem sabe pode funcionar para você também. Saia do seu Wi-Fi e faça esse passo a passo através das redes móveis. Acredito que você tomando essa ação já vai solucionar o seu problema. Eu coloquei essa alternativa como a principal porque muita gente chega aqui nos comentários no canal falando que conseguiram resolver através dessa alternativa. E eu espero que você tenha a mesma sorte que essas pessoas também. Mas se você não teve sucesso aí com essas dicas passadas aqui nesse vídeo, estou deixando esse vídeo acima nos cards. Dê uma conferida lá também. Quer apoiar o nosso canal? É muito simples. Basta você apontar a sua câmera do celular para o QR Code que aparece na tela agora e com uma simples contribuição você nos ajuda a manter o canal cada vez mais ativo e cheio de novidades para você. E eu agradeço muito pelo apoio. A sua contribuição, por menor que seja, fará uma total diferença aqui para o nosso canal. E se aquela função hype estiver disponível aí para você, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio aqui ao nosso trabalho. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. E se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para ter acesso aos novos vídeos que eu publicar por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!